Esse é o Ancapso, e nós vamos falar da proposta de mandato fixo para o pessoal do STF. Exatamente. O Pachecão está muito preocupado, porque está todo mundo vendo como ele é um banana, que o STF montou em cima dele, está cavalgando com vontade, chicoteando com vontade aquela bunda branca dele, e no final das contas ele está querendo se redimir, dizendo, está vendo, eu vou deixar o STF justo agora, vai ter mandato de oito anos para ministro do STF, e a indicação, não sei o que é lá, que vai ser a indicação, pode ser pelo Senado também, não pode ser só presidente da República. Vamos entender esse assunto, será que isso seria uma coisa boa, esse negócio de ter mandato para ministro do STF? Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por o Império da Picanha contra a Taka, Sou Gordão Ucrânia e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site visãolibertaria.com, ou se você quiser sugerir notícias também para a gente falar aqui, é só entrar no nosso site, já está funcionando, cadastra o seu usuário lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, Pachacão está aqui propondo novamente, falou num discurso, que acha que a limitação do mandato dos ministros é importante, e que quer fazer andar de novo essa PEC 16 de 2019, que muda o artigo 101 da Constituição Federal, passa a vigorar da seguinte forma, o Supremo Tribunal Federal serão escolhidos cidadãos com mais de 35 anos e menos de 75 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, para mandatos de oito anos vedada a recondução. Então, ou seja, o ministro do STF seria indicado da mesma forma que é hoje, pelo presidente da república, mas ele ficaria um período de oito anos apenas e depois sairia em seguida. Isso, olha só, decorrido, ele fala aqui também que se a indicação do presidente não for aprovada em um mês, a escolha passa a ser do Senado, ou seja, o Senado pode recusar o nome que o presidente deu e pode escolher um outro nome dele para o lugar do STF. Parece uma indicação bacana, tiraria um pouco de poder do Lula. Outra coisa importante aqui, Aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em exercício na data de publicação dessa emenda, é aplicável o regime jurídico vigente no momento da respectiva nomeação. Ou seja, não mudaria nada para quem já está no STF agora. Todos que já estão no STF, inclusive o Dino ou o Bessias, que entrarem no STF, eles vão ter o mandato até os 75 anos, não vai mudar nada, só a partir daí as próximas nomeações que teriam essa limitação. Então é importante notar que isso aqui não ajuda em nada a limpar o STF da esquerda, né? Mas no futuro pode ser que melhore alguma coisa. Enfim, é uma coisa muito pouco, muito vago, não acho que vai fazer muita diferença, mas pelo menos tem a vantagem de acabar com o incentivo para escolher pessoas novas para o STF. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula têm tido preocupação de escolher gente jovem. Por quê? Porque jovem fica mais tempo, né? Até 75 anos fica mais tempo. Quando você tem um mandato de 8 anos, então justifica você pegar pessoas mais maduras e coisa e tal para justamente não vai fazer diferença na escolha. Enfim, isso é um ponto que seria positivo. Mas, de novo, não acho que isso faça grande diferença. O Pacheco está querendo dar uma de que não, eu vou limitar o STF, não precisa dessas outras propostas de mudar a decisão do STF, fazer impeachment de ministro. Eu já falei para vocês, a única chance que tem é impeachment de ministro do STF. É fazer esse negócio para, pelo menos, dar medo nesse pessoal. Pelo menos eles verem que vai ter alguma responsabilização se eles começarem a usurpar a competência do Congresso, né? Aí você teria realmente uma coisa para dizer que daria medo nesse pessoal, daria limite nesse pessoal, né? Só processo de impeachment. Pode escolher qualquer um. Alexandre de Moraes, Barroso, tem um monte ali que caberia impeachment facilmente por vários motivos. O que o Pacheco tinha que fazer é isso, mas isso ele não tem coragem de fazer. Ele é covarde demais, vai continuar de 4, bonitinho, para o STF usar ele conforme achar necessidade, né? Infelizmente. E o Senado inteiro vai acabar sendo enrabado na mesma atuada, né? Até porque os ministros já deram a dica aqui, ó. Ministros do STF acreditam que discussão sobre tempo de mandato na corte não prospera. É lógico, eles sabem. Eles também têm a prerrogativa de fazer pressão sobre os senadores. Muitos deles têm processos judiciais nas costas. Então basta o ministro ligar para o senador e falar Senador, você vai votar pelo tempo de mandato na corte, né? Pois é, olha só. Eu recomendo que não, porque eu estou com um processo seu aqui muito bacana que está parado por enquanto, mas que pode andar, tá? Se você votar errado nessa causa. Então, com isso, eles acabam limitando a imensa maioria dos senadores lá no Congresso, né? Infelizmente, a verdade é essa. Muitos têm problemas jurídicos, têm problemas com a justiça e o STF pode facilmente fazer. E mesmo aqueles que não têm, o STF pode inventar, né? O STF inventou um monte de coisa contra Bolsonaro sem ter absolutamente base nenhuma para inventar uma contra um senador. Meu amigo, custa nada. É de grátis, né? Enfim, eles estão falando aqui que esse debate existe, não sei o que lá, mas que eles acham que tem pouca chance de prosperar e que os ministros acreditam que os congressistas tentarão aprovar um modelo de nomeação similar ao do TCU, no qual seis das nove cadeiras são preenchidas por indicações do Legislativo, né? Ou seja, a ideia é esvaziar o Executivo e ter mais indicações do Legislativo, do próprio Senado, do próprio Congresso, como é no TCU hoje em dia. Isso não melhora em nada, meu amigo. O Senado é tão ruim quanto a presidência da República. No momento, a presidência da República é muito pior do que o Senado, né? O Lula é pior do que qualquer coisa. Mas lembra, o Lula não vai viver para sempre, não vai ganhar a eleição para sempre. Uma hora ele vai sair. E aí, nesse momento, eu não sei não. Dependendo de quem entrar, pode ser muito pior o Senado escolhendo do que o Presidente da República escolhendo, né? Então, no final das contas, eu não acho que isso aqui vai levar a nada. Como eu já falei, a chance é mínima. O que daria certo é o processo de impeachment. Acho que pouco provavelmente vai chegar até o final, tá? Acho que não vai chegar até o final. Mas, pelo menos, teria o condão de dar um susto no pessoal do STF, que está muito tranquilo nesse momento. Eles estão mandando no país. Eles acham que eles sabem o que é certo para o país. O povo não sabe votar. Os congressistas são de direita, então não contam. O governo é amiguinho deles. E eles que sabem o que é melhor para o país. E coisa e tal. E ponto final. Isso é um problema, porque é uma monarquia absolutista. Ou uma oligarquia absolutista. Espero, sinceramente, que quando o Pacheco sair, ele deve sair no final do ano que vem, quando em 2024, não, 2025, entrar um novo presidente do Senado que entre alguém que tenha uma espinha dorsal e que faça alguma coisa. Vamos torcer para ter alguma coisa aí, porque realmente está precisando. Do caminho que está indo agora, meu amigo, é só cada vez mais o STF ter mais poder, mais poder, mais poder, sem nenhum limite. E esse também é o diagnóstico aqui do Jorge Maranhão, aqui nessa coluna da Revista Oeste. Ele fala aqui que a única coisa que faria os cidadãos voltarem às ruas nesse momento seria um processo de impeachment contra ministros do Supremo. Sabe por quê? Porque a sensação que os brasileiros têm hoje em dia é o seguinte, o Supremo está mandando em tudo. A gente vai protestar contra o Lula? Para que o Supremo vai mandar no Lula? Vai fazer o Lula continuar livre? Então não tem motivo. Para que lutar contra o Lula? O Lula já não importa mais. Quem é o grande obstáculo hoje no Brasil virou o Supremo que manda em tudo. que chegou à conclusão de que ele comanda a coisa toda. Então, segundo ele diz aqui, a única possibilidade de realmente ter uma volta às ruas do povo brasileiro seria um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Será? Será que o povo ia animar a fazer isso? Porque lembra? É perigoso, né? O Supremo ia querer prender as pessoas que fizessem isso. É uma coisa realmente a se pensar. Eu não sei. Eu iria para a rua contra o Lula. Aliás, iria para a rua de qualquer jeito. Já estou com saudade de ir para a rua. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.